emissoras do rádio. Onda Oeste aqui é o melhor Onda Oeste CYX quinhentos e quatro canal duzentos e sessenta e dois na sua frequência cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste, Piuí, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Bom dia, quarta-feira, dezenove de fevereiro, está no ar o Jornal da Onda. Neste momento em Piuí faz vinte e um graus e tem previsão de chuva de quinze milímetros para hoje em Piuí e região. Oito horas e trinta minutos, bom dia, Jonathan. Bom dia, Digan, olá, ouvintes, estamos ao vivo pelos nossos streamings em imagem no Facebook, no nosso canal no YouTube, no aplicativo, pelo nosso site do SFM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três e agora vamos aos destaques edição. Oito horas e trinta e um minutos, moradores do bairro Nova Piuí questionam falta de travessia para pedestres em novo trevo que será construído na MG zero cinquenta. Vereadores da cidade de Córrego Fundo aprovam redução do salário em cinquenta por cento. Deputado apresenta proposta para transformar Lago de Furnas em patrimônio do povo Mineiro. Primeira morte por Dengue é investigada em Bom Despacho no Centro-Oeste de Minas. TSE, Tribunal Superior Eleitoral vai analisar pedido de criação de Partido Nacional Corintiano. Desatenção dos foliões é prato cheio para golpistas. Alguns cuidados ajudam a evitar prejuízos. Agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a acolher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Muito bom dia, são oito horas e trinta e três minutos, edição de quarta-feira, dezenove de fevereiro, o Jornal da Onda está no ar. E nós vamos começar falando sobre Piuí. Eu recebo aqui no Jornal da Onda, mais uma vez, com muito prazer, Rosélia Silveira, bom dia, Rosélia. Bom dia, Edgar, bom dia aos ouvintes. Rosélia, eh o motivo da sua vinda aqui é que os moradores, você como moradora do bairro Nova Piuí, você representa aqui os moradores daquela região em relação a uma demanda que vocês estão pleiteando junto às autoridades municipais e também do estado, também da concessionária AB Nascentes das Gerais, que vocês vão provocar isso agora, em relação às obras que a concessionária está fazendo na MG zero cinquenta, especificamente no trevo que dá acesso ao bairro Nova Piuí. Eh como ponto de referência, o trevo do Café Utam. Eh no projeto apresentado, que você teve acesso, eu também tive, inclusive nós, pra quem acompanha a gente na live aí, nós vamos até mostrar uma imagem desse projeto, do trevo, ele não contempla de início uma travessia segura para pedestre, né? O que seja uma passarela ou qualquer outro tipo de travessia para o pedestre e isso chamou a atenção de vocês tendo em vista a crescente daquele bairro, né? E o fluxo de pessoas que passam ali pela rodovia eh no do seu dia a dia. Comente pra nós, como é que tá aí esse processo, como é que vocês estão articulando para uma possível audiência pública pra discutir essa situação? Eh nós os moradores tivemos acesso ao processo, ao projeto há uns dez dias e desde então nós estamos articulando, né? Pra que a gente consiga alterá-lo. Eh eu moro no bairro há mais ou menos uns vinte anos e desde então a gente busca uma solução pra aquela travessia. Tanto em relação a a passagem de pedestre, né? Até de veículos, porque nós já tivemos ali inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais, nós já tivemos acidente lá eh com motocicletas aonde eh teve a perna decepada e a gente também batalha muito pela iluminação naquele trevo que é perigoso. E a nossa expectativa é que tudo isso viria com essas obras. Tanto eh a a B nascentes, a nascente das gerais que foi o primeiro consórcio, né? Que esteve aí e a administração municipal sempre nos disse que seria solucionado com essas obras. Então nós somos pegos de surpresa com o projeto da forma como ele está. É ali eu estou falando em nome de em torno de umas mil pessoas que tá sendo desassistidas pelo estado e isso é inadmissível. Nós os moradores estamos indignados com o descaso da administração pública municipal estadual com o ser humano. Isso não não eh existe você fazer um projeto aonde você não ouve a população. Você não ouve a parte mais interessada. Foi tudo articulado sem que as pessoas que tão ali sendo prejudicadas fossem ouvidas. A B nascentes das gerais nos procurou há um mês atrás pra nos apresentar um projeto ambiental. E nos trouxe muito satisfeito nós ficamos com setenta eh mudas de árvores vão ser plantadas eh durante três anos isso daria duzentos e setenta árvores no bairro. Que bom né? Nós ficamos muito felizes com isso. Em contrapartida eles nos tira o direito de ir e vir. Porque é isso que tá acontecendo ali. E nós estamos nos mobilizando com todas as autoridades que tem o dever de fazer o que nós moradores estamos fazendo poder público municipal deveria ter feito porque o estado não chega numa cidade e faz uma intervenção onde afeta um número relevante de cidadãos sem a administração municipal ter conhecimento disso. Ontem nós tivemos uma reunião com o executivo estava lá o secretário de obras o engenheiro eh Iguará o procurador do município Luiz Gustavo e nós estávamos com uma assessoria jurídica com uma assessoria técnica e alguns moradores pra gente eh encontrar um caminho pra pra se solucionar isso. e eh a gente estava também com o representante do legislativo né? Que é o presidente da câmara o astésio aonde ele se comprometeu conosco que hoje ele estaria convocando uma audiência pública para o dia dezenove de março aonde vai ser intimado o estado a setope a BNASCENTE da Gerais pra gente se discutir uma solução pra aqui. Rosélia hoje suponhamos que o o projeto o projeto seja concluído que as obras sejam concluídas eh a alternativa que o morador do bairro Nova Piuí teria de acesso eh pra vir pro centro ele teria que se deslocar ou ao bairro Capoeira né? Passar pela trincheira que será feita que terá acesso para pedestre ou então ele teria que ir até o brazinho e passar por aquela passarela que vai sair próximo do supermercado ABC não é isso? Sim eh e isso ele inviabiliza pra muita gente o acesso a a cidade né? Porque lá nós estamos do outro lado todo o serviço oferecido àquela população tirando eh o ensino fundamental que lá nós temos uma escola né? Que todos os outros serviços eles estão do lado de cá da rodovia então fica inviável pra muita gente se deslocar nós temos lá idosos nós temos criança nós temos pessoas com deficiência então se a gente for analisar o público que está ali né? Eh sendo afetado com essas obras ele é muito grande e a própria constituição ela garante o direito de ir e vir então as pessoas idosas as pessoas com deficiência aqui em Piuí que já são muito eh deixado de lado né? Nas políticas públicas em Piuí não acontece pra esse público agora naquele bairro ela está sendo consolidada então essas pessoas estão tendo o seu direito tolido pelo estado então nós vamos ficar ilhados lá porque o acesso ao bairro Capoeiras ele é muito longo o acesso lá da passarela que é outra obra que pra nós moradores nos causou muita indignação quando a gente viu canteiro de obra se instalando e eh colocou aquela passarela lá no posto Braizinho eh pra quem quiser é só ir lá observar como aquela passarela ela é pouco utilizada porque o local eh os moradores não faz muito muito uso daquela área lá que ali o bairro Bela Vista pra gente aquilo ali eh foi que meio que irrisório então isso vai fazer essas pessoas se deslocarem eh quilômetros até conseguir chegar no centro né? E isso nós os moradores vamos nos mobilizar e o que depender de nós a gente não vai permitir. Muitos podem dizer muita audácia né? De um morador um cidadão falar que vai cobrar do estado uma intervenção e dizer assim vocês não vão conseguir pode até ser mas pra quem me conhece eu não sou de aceitar tudo de cabeça baixa né? Isso é um interesse meu particular porque eu moro lá minha casa é lá né? O meu imóvel está lá meus pais moram lá eu estou lá quase vinte anos tenho uma casa no bairro Lagoa de Trás não quis mudar pra lá porque eu considero aquele bairro ali um dos melhores em Piuí o único problema que a gente tem ali a travessia da MG zero cinquenta e agora nós estamos sendo obrigados a engolir isso nós não vamos aceitar nós vamos nos movimentar tudo aquilo que for possível os órgãos competentes pra nos auxiliar né? E a gente tentar reverter isso. Roseli então eh o próximo passo agora eh é o presidente da câmara o senhor Astésio que se comprometeu com vocês ontem na reunião de fazer essa convocação aos dirigentes da BNAS Gerais e também representantes do estado né? Que é um consórcio uma parceria pública privada para uma provocação de uma audiência pública ali sim vocês terão condições de demonstrar primeiramente a indignação né? E de demonstrar também com com fatos mais concretos a importância da instalação dessa de uma travessia ali segura para os pedestres. Você chamou atenção também que em relação a iluminação pública desse trecho de intervenção da concessionária BNAS Cientas Gerais aqui no trecho entre os dois postos de combustíveis o Brazin e o Centenário que merecia uma iluminação pública quanto como a gente vê em muitos centros né? Cidades grandes aí que nos trevos tem iluminação né? Isso é questão de segurança também pra todos. Eh o vereador Gleico certa vez ele questionou isso a a concessionária e eu lembro de trazer essa notícia no ar e a concessionária divulgou uma nota em resposta dizendo que seria uma atribuição uma prerrogativa do DR do governo do estado em fornecer a iluminação pública na rodovia. Então eu acredito que seria também outro uma outra oportunidade a questão da audiência pública para questionar isso também né Rosélia? Sim eh os engenheiros que estiveram lá no bairro Nova Pui na reunião com nós moradores eles disseram que não contempla iluminação na rodovia. Então Capoeiras, Nova Pui, eh Olinda né? Os bairros que vão estar né? Mais diretamente né? Ligados a essa obra não vão ser contemplados com isso. Isso foi palavras dos engenheiros que estiveram aí. Eh eu procurei o secretário de transporte o Maurício Silva que a secretaria dele também responde pela mobilidade urbana e ele diz que isso é responsabilidade do estado. Então esse jogo de empurra empurra de a gente já ouve isso há muitos anos né? Sempre houve essa disputa de quem é a responsabilidade disso. Se o projeto não contempla a iluminação a obra vai vir sem. E aí como vai ficar esses moradores? E essa audiência pública o principal a principal eh resposta que a gente quer o qual é a análise técnica pra se decidir por esse projeto ali no trevo né? Da UTAM Nova Pui. Levando em conta que a obra vai passar pelas três eh travessias que é o o posto centenário o trevo ali da UTAM e o bairro Capoeiras. Se o bairro Nova Pui é o bairro que está hoje consolidado nós temos lá quase quinhentas residências com mais ou menos mil e trezentos moradores. Nós temos lá várias empresas, nós temos uma empresa lá que tem mais de cem funcionários, nós temos uma escola, né? Nós temos o clube da ABB, então nós temos ali um um fluxo de veículos e pedestres intenso. Enquanto que o bairro Capoeiras e ali o centenário, isso é irrisório comparando com nós. Eu vou deixar aqui bem claro que a gente não tá querendo jogar a sujeira na porta do outro, não estamos querendo tirar o que está sendo proposto lá pro trevo do centenário nem o Capoeiras. Nós estamos defendendo o nosso interesse. Nós só queremos saber, primeiro momento, o qual análise técnica que foi feita pra se chegar à conclusão de que essa obra lá nesse trecho ali do bairro Nova Pui era melhor. O que que foi considerado tecnicamente pra se fazer isso? A gente pode observar pelo projeto que a área onde a rodovia vai adentrar no bairro Nova Pui, no bairro Capoeiras, é uma área, é, tem um buraco, não sei o termo técnico que se dá pra aquilo, né? Então aquilo ali teria que fazer um aterro, ou se fazer uma estrutura como a gente vê muito em ponte, em viaduto, ou essa rodovia vai passar lá embaixo, a gente tem uma área ali que ela foi embargada há muitos anos atrás por ter uma nascente. E hoje o projeto, essa, a rodovia vai estar passando bem ali. Então nós queremos saber o que que foi analisado tecnicamente. Será que não observaram que tinha moradores ali? O estado não sabia disso? O que que foi analisado tecnicamente pra isso? E a gente demonstrar a inviabilidade pra nós cidadãos de Piuí. Nós não estamos falando só de moradores lá, não. Nós temos, é, muitas pessoas, tem parente que moram lá, que vai lá visitar, né? Esses pais desses alunos que vão pra lá. O risco ali, ele pode ser um pouco minimizado com essa obra, mas ele ainda é grande. Enquanto que se tivesse a travessia, né? Eh da forma que vai fazer lá no bairro Capoeiras, por exemplo, esse risco era praticamente zero. Então é isso que nós queremos com audiência pública, respostas pra o que estão querendo trazer pra aquela área. Tá certo, Roseli, eu quero te agradecer muito por trazer essas informações aqui ao Jornal da Onda, a população, os moradores daquela região e também a população em geral do que tá acontecendo ali as reivindicações de vocês. Eh aqui por parte do Jornal da Onda, eu já fiz dois questionamentos a AB Nascentes pedindo uma entrevista com alguém responsável pelo escanteiro de obras que tá sendo instalado aqui na rodovia MG zero cinquenta no trecho de Piuí pra trazer mais esclarecimentos para a população. O último pedido que eu fiz coincidentemente foi ontem solicitando uma entrevista de alguém que pudesse vir a rádio ou que pudéssemos ir até onde essa pessoa estivesse pra questionar, pra que ele pudesse trazer eh mais detalhes e deixar a população a par do que está acontecendo. Mas o Jornal da Onda está acompanhando e qualquer outra informação nós estamos aqui à disposição pra divulgar essa reivindicação e também faremos o acompanhamento dessa audiência pública. Muito obrigado e um bom dia pra você. Obrigada Edgar, a gente agradece, a gente sabe o quanto é importante o trabalho da imprensa, né? E eh através dessa informação, né? Que vocês levam os cidadãos que a gente vai construindo uma cidade melhor. Eu em nome dos moradores agradeço muito a Onda Oeste, né? Que sempre abriu as portas pra gente e com certeza nós vamos sair vitoriosos. Muito obrigado, um bom dia, Rosélia. Oito horas e quarenta e oito minutos. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas e quarenta e nove minutos. Vereadores da cidade de Córrego Fundo aprovaram a redução do salário em cinquenta por cento. A reportagem de Laura Ostalácio. Conforme publicou o portal Últimas Notícias de Formiga, a Câmara de Vereadores da cidade de Córrego Fundo aprovou o projeto de lei que reduziu o salário dos agentes do poder legislativo e executivo para dois mil e vinte e um. Com a aprovação do projeto, o salário dos vereadores, que era de quatro mil novecentos e dez reais, foi fixado para a próxima legislatura em dois mil e quinhentos reais. Durante o encontro, também foi fixado subsídios do executivo, em que foi reduzido o salário do vice-prefeito que passou de quatro mil seiscentos e treze reais para dois mil e quinhentos reais. Eu sou a Laura Estalácio para o Jornal da Onda. Oito horas e cinquenta minutos, na última segunda-feira, o deputado estadual professor Clayton, do PSD, a apresentou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma proposta de emenda constitucional que estabelece os lagos de Furnas e de Peixoto, Peixoto, como patrimônio do povo mineiro. Tal ato obrigará Furnas a cumprir a cota mínima do nível do lago de Furnas. O deputado considera que a aprovação da emenda será uma luta, pois a mesma estabelece que o estado de Minas Gerais terá obrigação de fiscalizar o uso da cota mínima. Até o momento, a informação é de que sessenta e seis deputados estaduais de Minas Gerais assinaram a favor da proposta. Em vídeo divulgado, o deputado considera histórica a ação que há algum tempo vem batalhando para o estabelecimento da cota sete meia dois no lago de Furnas, possibilitando o uso múltiplo das águas. Onde nós apresentamos aqui na assembleia uma proposta de emenda constitucional, alterando o parágrafo segundo do artigo quatro do ato das disposições constitucionais transitórias. Por essa emenda, nós transformamos os lagos de Furnas e Peixoto em patrimônio do povo de Minas Gerais, estabelecendo a definição de uma cota mínima para funcionamento dos mesmos, o que não compromete em nada a finalidade original que é a geração de energia através desses lagos. Queremos dizer que é uma luta que se inicia para aprovação dessa emenda, já que a mesma estabelece que o estado de Minas tem então, a partir desse momento, a obrigação de fiscalizar o uso da cota mínima, onde onde nós apresentamos aqui na assembleia uma proposta de emenda constitucional. Oito horas e cinquenta e dois minutos. O primeiro, uma primeira morte por dengue está sendo investigada na cidade de Bom Despacho, no centro-oeste de Minas. A reportagem de Vitor Veloso. A Secretaria de Estado de Saúde está investigando uma morte por suspeita de dengue em Bom Despacho, na região centro-oeste, conforme boletim epidemiológico divulgado na última segunda-feira. O caso é de uma idosa de oitenta e cinco anos que estavam com pneumonia e contraiu dengue logo em seguida. Apesar disso, as causas da morte da moradora de Bom Despacho ainda não estão confirmadas. A Prefeitura aguarda um laudo. Ainda na região centro-oeste, em Pará de Minas, foram constatados cento e cinquenta e nove casos prováveis de dengue em apenas uma semana. Em Carmo da Mata e Nova Serrana, há um caso confirmado nas cidades. A SES ainda informou que foi constatado um caso da doença em Santo Antônio do Monte. A pasta ainda informou que apesar das informações repassadas, o boletim epidemiológico pode sofrer alterações. Do portal Amirte em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso. Oito e cinquenta e três, acompanhe agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, dezenove de fevereiro. Para esta quarta-feira, dezenove de fevereiro, a previsão para a Piuí e região é de sol. Aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade é de quinze milímetros. A temperatura pode variar de dezenove a trinta graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta a noventa e quatro por cento. As informações são do site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a acolher os melhores resultados. AP Agrícola, rua doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete e oitenta e dois. Jornal da Onda. Oito horas e cinquenta e cinco minutos, o Partido Nacional Corintiano, PNC, poderá ser a trigésima quarta legenda política do país. Amanhã, quinta-feira, uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral vai avaliar a documentação apresentada para a criação do novo partido. A reportagem é de Sérgio Oliveira. O Tribunal Superior Eleitoral pautou para análise na sessão administrativa da próxima quinta-feira, dia vinte, o pedido de registro do Partido Nacional Corintiano. Os ministros verificarão se a gremiação entregou toda a documentação, inclusive as quatrocentas e noventa e uma mil assinaturas de apoiamento, sem que qualquer uma delas apareça a assinando para outro partido. Uma questão a ser debatida é se as assinaturas colhidas são referentes ao período em que a gremiação deu entrada com seu pedido no TSE até dois mil e dezesseis ou se foram acrescentadas novas assinaturas nos últimos dois anos a partir de dois mil e dezesseis. O relator é o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE Sérgio Oliveira. Agora são oito horas e cinquenta e seis minutos e vamos falar de carnaval. Desatenção dos foliões é prato cheio para golpistas. Alguns cuidados ajudam a evitar prejuízos. Confira na reportagem de Milena Abreu. Mais um período de festas e comemorações em razão do carnaval se aproxima e vale sempre reforçar o alerta sobre segurança. Nos eventos de rua que se popularizam pelo Brasil, um dos golpes que tem se tornado bastante conhecido é o da troca de cartões. É um golpe na verdade que pode acontecer ao longo de todo ano em diversos tipos de estabelecimentos, mas a desatenção dos foliões é um prato cheio para os golpistas. Funciona basicamente assim, a pessoa faz uma compra, entrega o cartão ao comerciante que se aproveita da distração do comprador para registrar a senha digitada. Ao devolver o cartão, entregam igual, mas de outra pessoa. O golpista fica com o cartão e a senha na mão e pode fazer compras e até sacar dinheiro da conta. A pessoa que caiu no golpe só percebe que foi vítima quando tenta realizar outra compra a crédito ou a débito. Na maioria das vezes, tempo suficiente para ter prejuízo, mas alguns cuidados ajudam a evitar esse tipo de dor de cabeça. O primeiro deles é não entregar nunca o cartão a ninguém. Sempre que possível, insira e retire você mesmo o cartão da maquininha e também não permita que o comerciante se afaste com a maquininha e o seu cartão enquanto a transação acontece. Outro método que tem sido bastante divulgado é personalizar o seu dinheiro de plástico. Coloque, por exemplo, um adesivo que você pode visualizar facilmente. Assim, se tentarem devolver um cartão que não é o seu, você vai notar. Aliás, coloque dois adesivos, um na frente e um atrás, de preferência em cima do código de segurança. Assim, mesmo se a maquininha for fraudulenta, daquelas que copiam o número do cartão, o golpista não terá como ver ou registrar o código verificador, fundamental para completar as transações, caso ele pretenda, por exemplo, usar seus dados em uma compra online. Se mesmo tomando todos os cuidados, você tiver o seu cartão roubado ou até se você o perder no meio da folia, ligue imediatamente para a central de atendimento do seu banco para fazer o cancelamento e o ideal também é registrar um boletim de ocorrência. Milena Abreu, agência rádio dois de notícias. Oito horas e cinquenta e nove minutos. Bom dia para Rosélia Gonçalves, bom dia e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado Rosélia, você também, um abraço. Elisa Soares Pereira, bom dia. Diolina Moreira, bom dia, ótima quarta-feira, pra você também, Diolina. Aida Lemos, bom dia. Maria Osita Silva, bom dia. Liguita, do John Araújo. Donete Ferreira, tamo juntos, tamo juntos, Donete. Silvia. O Ricardo Alexandre, também um bom dia pra você, Ricardo. Ah, Alessandro Coutinho, bom dia, aquele abraço. Elcinho Lucimar, bom dia pra você e toda a família. Também Helena Terra Silva. Bom dia, Helena, tá dizendo aqui bom dia de guerra, bom dia, Helena. Tiago Silva, bom dia. Lucilene Silva, bom dia a todos. E a todos pelo FM, também o nosso, aquele abraço. Isso, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, muito obrigado pela sua valiosa audiência de todos os dias. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, voltamos amanhã. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, uma excelente abençoada quarta-feira pra todos nós. A gente se fala amanhã, quinta, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Onda.